vamos agora falar de arcada dentária cadê outra tabelinha? pega outra tabela aqui classificador vermelho os dentes dos caprino e ovinos eles fazem as mudas aos pares olha olha que eu fui lá na fazenda eu comprei um burro pode tirar foto aí para vocês olha, arcada dentária é bem interessante para você mensurar e identificar, que as vezes não tem a ficha tá? então tem a ficha nos ruminantes eles tem dentes só embaixo são oito dentes, quatro pares duas pinças duas pinças tá? aí vem os dois, um do lado direito e esquerdo que a gente chama primeiro médio depois os outros de cada lado, segundo médio e terceiro médio então são quatro pares de dentes quatro vezes duas, oito e a natureza fez interessante, ele cai as vezes os dois ao mesmo tempo naquela quinzena naquele período e sobe dois no mesmo momento não é assim, cai uma pinça e um do canto não, cai as duas pinças pode ser que caia hoje, outra semana que vem daqui dez dias e vai tendo as mudas uma vez que o animal caiu as pinças as pinças esse animal já tá indo para o que? para a primeira que a gente chama de primeira muda é um animal excelente para adquirir como reprodutor como uma rã matriz porque o animal que já tá na fase reprodutiva vai ter várias mudas aí na sua propriedade rural a cada ano, a cada ano e meio então nessa idade aqui quando ele faz a primeira muda esse animal tá indo a gente fala de um ano ponto dois a um ano e meio de idade então o animal joga o animal joga passou mais um ano, um ano e pouco ele vai ter outra muda e assim ele vai seguindo até completar as quatro mudas depois que ele completou as quatro mudas o animal fica a boca cheia que a gente chama e aí o dente que é assim ele começa a ficar serrado igual um carojo de milho entendeu? então vamos observar aqui quem quiser ver aí, tirar foto esse animal aqui é um animal dente de leite tá? todos os dentinhos são dente de leite então vai cair os dois da frente pinças, primeiro médio segundo e terceiro tá? aí vamos ver aqui ó desse animal com essa explicação que eu dei quem pode falar que idade tem esse animal e quantas mudas? de segunda né? não sei, quem quer encostar? pelo que eu estou vendo aqui ainda falta para ir para a terceira as pinças já mudou? sim já está até quebrado uma vamos ver o que que deu na frente primeira muda já teve a segunda muda já teve? sim a terceira muda já teve? sim aquele está indo aqui ela está subindo a quarta muda aqui ó ele já teve todas as mudas está indo para a quarta aqui ó aí não, depois da quarta muda nivela o que tinha corte vai começar a desgastar e vai começar a ficar igual um carojo de milho aí ele cai os dentes e fica banguela poxa, o animal desse que está fazendo é ruim porque ele fica ruim até para se alimentar vamos ver o outro lá poxa, aqui está perfeito ó aqui está perfeito qual dos dois animais você acha que é mais novo? esse dos outros tem certeza? vai ver com esse cabelo aqui todo queimado não é velho não? não observa a aparência moço vamos ver? aqui está massa ó vou abrir a boca do animal ó pelos dentes ó e esse filho? muito bem, encosta para cá moço você já matou a charada quantas mudas esse animal tem? primeira muda inclusive aqui já está sangrando possivelmente já vai cair ó daqui uns dias então esse animal aqui de primeira muda é um animal extremamente jovem por que que ele está assim? se você passar a toscaia dele nesse para um trato e levar para a expulsão? não não ah daí ele está fazendo dentista oi ele está fazendo dentista então aqui já teve a primeira muda completa ó já caiu, já subiu então esse animal aqui pela tabela ele tem que idade? de um ano e meio de um ano e meio já está indo já passou de um ano e meio já está aqui ó saindo sanguinho, já está mole ó ó ó ó se eu puxar aqui é capaz de sair ó ó ó então primeira muda já teve vai cair esse e o do lado de lá olha está até saindo sanguinho também do lado de lá ó vai ter a segunda muda a terceira e a quarta moço esse aqui foi perfeito entenderam? então esse aqui é um animal extremamente jovem ó 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 Obrigado.